Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou a Gley. Hoje o nosso vídeo tá bem diferente do que vocês estão acostumados, não vou trazer tutorial de roupas, mas hoje eu vou falar desta progressiva. Essa progressiva aqui, Let Me Be, que eu sou apaixonada, eu já uso essa progressiva há mais de dois anos, gente, e pra mim ela é a melhor progressiva que eu já usei até hoje, tá? Eu mostrei pra vocês lá no Instagram que eu tinha comprado essa progressiva, ela chegou em casa, e eu perguntei se vocês queriam que eu trouxesse o passo a passo e vocês disseram que sim. Então eu trouxe pra vocês o passo a passo, tá bom? Então agora eu vou falar um pouquinho da progressiva, o que eu acho do produto, e é isso aí. Se você quiser saber, é só vem comigo. Como eu disse, eu uso essa progressiva há mais de dois anos. Ela é uma progressiva que não tem cheiro, ela não erde o olho, a textura dela é bem fininha, ela é muito fácil de aplicar, ela não tem formol, ela é feita, ela é composta por ácidos, tá? Ela é muito fácil de aplicar, vocês vão ver aqui no passo a passo como eu faço, tá bom? Quando eu comprei, gente, eu comprei pela internet, eu compro sempre pelo site da marca, não comprem em qualquer site aí, porque você pode ter uma surpresa desagradável e vira um produto aí falsificado, tá? Então essa daqui eu tenho certeza que é 100% original, eu comprei ela, e eu sempre quando eu compro, eu compro com kit, porque eu acho que vale muito mais a pena, né? Em custo-benefício, tá? Então veio essa máscara aqui de um quilo, maravilhosa, pra você usar após a progressiva, tá? Então veio essa máscara e mais um shampoo, que tá lá no banheiro agora. Gente, essa progressiva, ela sim, pra mim, é a melhor que eu já usei até hoje, tá? Ó, eu lavei o cabelo hoje. Eu tô gravando esse vídeo já tem uns quatro dias que eu passei a progressiva do cabelo. Então, eu lavei meu cabelo e eu deixo secar naturalmente, não bati o secador. Eu costumo modelar a franja, mas hoje nem isso eu fiz, pra trazer pra vocês a realidade real. Então, olha, a minha franja, tudo sem... Gente, secou tudo natural, tá? A franja eu gosto de modelar pra que ela não fique tão reta assim. Então, gente, vejam aí o passo a passo que eu gravei pra vocês. Eu espero que vocês gostem do passo a passo, tá certo? Ó, meu cabelo tá olhoso, né? Porque eu lavei ele antes de ontem. Mas, gente, eu já tô com raiz, tá? Tá vendo aqui a onda, assim? O cabelo em cima não é tão enrolado. Ele era mais enrolado na parte do comprimento e pontas. Aqui, se vocês notarem... Aqui, ó. Dá pra ver o tamanho da raiz. Então, tá bom. Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Então, eu vou pegar... Eu nem abri ainda, gente. A primeira coisa que a gente vai fazer é chacoalhar isso aqui, ó. Bastante, tá? Vem com lacrezinho, tá vendo? Vem com lacrezinho, gente. Senão, ó, você pode confiar. E aí, eu vou pôr um pouquinho, assim, ó. Tá bom? Eu gosto dessa daqui mais grossinha, porque ela dura mais. Então, já desembaraçando o cabelo. Então, de piranhas, tá? Tá bom? Vou colocar um speed em algumas partes, tá bom? Pra que o vídeo não fique tão longo. E aqui, você vai espalhando com o auxílio de um pente, tá bom? Notem que eu vou passar o meu produto da raiz até o comprimento. E não vou passar aqui na pontinha, tá? Vou preservar a minha ponta. Na aplicação, gente, não precisa ser para mechas tão finas, tá? Pode ser mechas mais grossas. E você vai aplicando. É super fácil de aplicar, porque o produto é bem líquido. Ele é bem ralinho. Terminei aqui a aplicação da raiz e comprimento, tá? Pontas não. Prendi o cabelo e agora eu vou deixar uma hora no tempo de pausa. Já deu a uma hora aqui, gente. Já voltei, já passou uma hora. E agora eu vou terminar a minha aplicação. Vou pôr mais produto no meu potinho ali. E vamos passar agora nas pontas, tá bom? E prender de novo. E deixar aí mais um tempinho de pausa de 20 minutos, no meu caso. Gente, então já deu aqui o tempo de pausa. Agora eu vou enxaguar, tá? Lembrando que eu vou tirar 100% desse produto. Bem tudo, tudo, tudo. Vou tirar tudo, já. Calma. Oi, gente. Eu tô comendo uma banana. Come a banana. Olha o jeito que ela come a banana. Ela não morde de assim. Ela vai mordendo pela lateral. Olha, olha, tem que ir assim. Vai lá comer sua banana. Come tudo, tá? Então, eu já lavei, enxaguei. Gente, eu tiro tudo o produto. Eu não deixo nada. Então, tá? E agora eu vou secar. Essa parte de secagem também, gente, é necessário a luva, tá? Porque querendo ou não, por mais que eu tenha enxaguar de 100%, sempre fica, né? O produto ainda tá aqui. E ele deixa a mão muito ressecada. Então, é muito importante a luva. É a mão. Vamos deporar a luva, tá? Você tem que secar o seu cabelo 100%. Não pode ter nenhuma parte úmida, tá certo? Então, bora lá. Já sequei todo o cabelo, tá? E agora eu vou partir ele assim no meio. Vou começar por um lado. Então, eu vou utilizar uma luva de lã, tá? Na mão que vai, que eu não vou usar a chapinha. Então, no caso é a minha mão esquerda. Eu sempre utilizo uma luva assim, ó, de lã. Senão, eu torro a mão. Então, nesse lado aqui, eu vou dividir ele. Eu vou pegar um pedaço aqui atrás. Eu sempre divido em três partes. Geralmente, né? Deixa eu ver. Vou assim no sentimento, gente. Vou sentindo e vou fazendo. Reservo esse. E agora a gente vai começar aqui. Essa parte da chapinha é a parte que mais demora, né? Não tem o que fazer, gente. Tem que ter aí uns 40 minutos livre. Que é mais ou menos o tempo que eu levo. Vou pegar minha chapinha assim, ó, de um centímetro aproximadamente, tá? Eu vou usar essa chapinha aqui, que é da Baby Miss. Eu dou sempre a preferência aqui na raiz, tá? Porque a minha ponta e o meu comprimento não é enrolado. Então, é assim que eu faço. Já tá bom. Não faço muito também, viu? É esse tanto. Olha, meu amor. O que você tá fazendo? Você pegou o shampoo? Shampoo. 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 Cuidado com esse shampoo, tá bom? Shampoo. Gente, eu sempre inicio pela raiz. Deixo minha chapinha uns 3 segundinhos ali na raiz. Depois eu chapo umas 16 vezes a raiz e o comprimento, tá? As pontas é no máximo 5 vezes. Eu não passo de 5 vezes, porque senão resseca. Então, eu já fiz a parte de trás toda, ó. Ficou super linda. Chapei bastante. Agora, eu divido em 4 partes, tá? 4 desse lado e 4 desse. Vou dividir mais uma vez aqui, ó. Gente, eu acabei. Graças a Deus. Deixa eu ver se tá bem torto. Eu acabei. Já passei a chapinha em tudo, ó. Fica super liso, como eu falei, né? Eu sinto que depois que eu faço a chapinha, o cabelo fica dando uma enroscada nas pontas, tá? Mas depois que eu lavo, que eu hidrato ele, aí ele volta ao normal. Então, gente, vocês viram que o passo a passo é super simples. É necessário que você utilize uma luva, pelo amor de Deus, senão sua mão vai ficar extremamente ressecada, tá? É muito importante a luva. Então, vocês viram que não arde o olho. Eu passei no meu banheiro, não... Meu banheiro não tem nenhuma janela. É um vitrozinho, não usei ventilador. E não ardeu meu olho, não aconteceu absolutamente nada, tá? O meu cabelo, gente, a estrutura do meu fio, ele é um 2A, 2B. Então, meu cabelo, ele não é tão enrolado, mas ele também não é liso. E ele não é um fio tão fininho, sabe? Ele é um fio mais grosso. Tanto que o meu cabelo, quando ele era virgem, ele era muito difícil de escovar. As ondas dele eram tão marcadas que não alisava de jeito nenhum. Meu cabelo era bem, assim, persistente nas ondas. E depois dessa progressiva, eu achei que, ó... Já faz muito tempo, né, que eu uso ela. Gente, meu cabelo ficou super liso. Eu lavo e saio com ele naturalmente. Não seco, saio com ele molhado, tá? Então, bom, vocês viram lá que eu deixei a pausa. Gente, quando você compra a progressiva, vem lá as instruções de passo a passo da própria marca. Eles falam pra você passar em toda a extensão do cabelo e deixar lá o tempo de pausa. Não faça isso, gente. Eu já fiz isso e já me arrependi muito. Porque eu acho que as pontas ressecam demais se você passa de uma vez e deixa o tempo total de pausa, né? Que eu acho que é uma hora e meia, se eu não me engano. No meu cabelo, eu sempre deixo uma hora e vinte no total, tá? Então, eu sempre gosto de passar da raiz até mais ou menos aqui, deixando as pontas de fora. Eu deixo uma hora. E quando dá uma hora, eu passo no restante das pontinhas e deixo vinte minutos, tá bom? Então, gente, isso também vale enxapar o cabelo, tá? Quando você for enxapar o cabelo, dê preferência na raiz e no comprimento. As pontinhas não passem muita chapinha, tá? Porque senão, gente, vocês vão ficar com o efeito de chapinha assim, ó. Igual a minha franja, que não tem curva, ela fica reta. E, gente, o cabelo, quando ele é extremamente reto, é muito feio. Fica assim, ó, na cara que é progressiva, tá? O meu cabelo, ninguém fala que parece progressiva. Todo mundo acha que o meu cabelo é normal, porque as pontinhas dele, vocês notem que ela tem uma... uma... uma modelação, né? Não é aquela coisa extremamente reta. Então, gente, é isso. Bom, pra você que é loira, eu sempre parto do seguinte princípio, né? Ou você é loira ou você é lisa, meu amor. Porque se você quiser ser os dois, vai dar uma agredida no seu cabelo, com certeza. Não tenha dúvidas, tá? Porque quando eu era loira, tinha luzes nas pontas, eu sentia que as pontas se secavam bastante e eu deixava pouco tempo. Olha, tem vários vídeos aqui no YouTube. Antes de eu começar a usar essa progressiva, gente, eu acho que eu assisti todos os vídeos aqui do YouTube. Faça isso também. Veja se você deve comprar, se você for loira, veja como usar, entendeu? Então, eu falo por mim, gente. O meu cabelo, ele é virgem, tá? Eu tenho pouca química aqui de resto de luzes na ponta, mas eu deixo bem pouquinho o tempo de pausa. E eu noto que sim, a ponta dá uma ressecada quando eu faço a progressiva e depois ela vai normalizando. O ponto negativo dessa progressiva, eu noto que todas as vezes que eu aplico ela no cabelo e vou chapar o cabelo, essa parte da frente. Não sei se é porque é mais fininha, eu noto que ela dá uma clareada. Parece que depois que passa o tempo, sabe, o cabelo vai voltando ao normal. Mas na hora que eu aplico, eu noto que dá uma clareada aqui na frente, tá bom? Um segundo ponto negativo, na minha opinião, é o cheiro. Nas duas primeiras semanas, quando você molha o cabelo. E também, depois de duas semanas, não tem mais cheiro nenhum, tá bom? Então, era isso. O que mais? Será que tem mais alguma coisa que eu ia falar? Eu espero que eu tenha falado tudo o que eu precisava falar aqui. Se ficou alguma coisa sem falar, gente, me deixa aqui nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários, que assim que possível, eu vou responder cada comentário, tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu gostei. Se inscreve aqui no canal. Se você é novo aqui no canal, gente, dá uma olhada aqui nos meus vídeos. Esse canal, ele é mais voltado pra costura, pra customização, pra moda. E se você der uma olhadinha, eu tenho certeza que você vai gostar dos vídeos, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e me segue lá no Instagram. Todas as novidades que eu trago aqui pro canal, eu sempre coloco lá no Instagram. Primeiro eu mostro por lá. Um super beijo e até o próximo vídeo. Bye, bye! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.